Música Estamos de volta com mais um rolê de Brave Fencer Musashi Essa parte é bem estranha Já estamos dentro do castelo do inimigo E já estamos com todas as Passar assim acaba sendo até mais fácil Onde é que eu caí? Que? Como é que eu caí? Que bizarro Ah Ta Ali tem uns buracos Buraco é ruim O negocio é só prestar atenção... Foi! Uh! Foi! Eita porra! Uh! Hello! Olá! Ladrão de sino! Você está me chamando de ladrão? Uh! Quem se importa do que aconteceu antes? Você vai ter que vencer primeiro para depois você passar para o cara e vencer o nosso líder. Ah! Caceta! Que porra! Que porra! Merda! Dei mole! Porra! Por que você não virou? Ele tem muito HP! Ah! Usei revives sem querer! Eu estou sendo um merda contra esse cara! Eu vou usar... É! Assim eu posso defender... Ah! Caceta! Opa! Eu tenho que usar... Ah! Ah! Falta muito pouco para ele morrer! Ah! Morreu, otário! Você me venceu? Eu te venci Ué! Ué? Eita! Salvar aqui... Vamos continuar! Eita! Ué? Será que tem que usar... Não! Fogo! Ah, eu estou em um lugar novo! Ah, eu estou em um lugar novo! Oh, caceta! Ah, agora eu saquei! Ali eu inicio, então eu vou naquela daqui... Só que eu vou flutuar aquela parte... Ah, parece que... Opa! Ah, nossa! Quase que eu fiz cagada! Espera aí! Será que se eu usar... Ah! Ahá! Ahá! Agora faz sentido! Ah, eu vou seguindo! Tocar para esse pergaminho! Flutu! 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 Algo! Ahá! Eu nem sei se esse aqui é o caminho certo, não! Mas... Tamo indo! Ah, agora eu saquei essa parte aqui, mano Você tem que botar fogo nessas coisas Aí você pode passar Ah, isso sobe Tá, provavelmente tem que ficar em cima daquilo Então vou usar a perraminha do céu Parece que o caminho que é o certo é sempre mais longo Se você estiver passando por uma parte aqui Ah, saquei Ah, adorei esses puzzles, ótimos puzzles Pronto Acho que é aqui, né Ou não É sim Negócio do vento Eu quero saber o que tem pra cá, pra baixo Ah Vai Ai, que difícil Será que é aqui mesmo? É Acho que tem que descer Não Desci demais Ou não Então Então eu consigo ver Que dá pra fazer duas coisas Eu vou tentar primeiro Essa mais estranha Ah Era aqui mesmo Só que eu quero ver uma coisa primeiro Vamos seguir aqui Ah, mais um desses carinhas Ah Que, que fofo de você vir Ah Então você é o líder dele Você tá olhando pra ele Mas você não vai poder me vencer Que nem você fez com o bem Vou, vou botar isso no seu túmulo O que você quer dizer Ah Ah Eu vou pegar essa luma E daí vai dar pra o Capricula Pra ele me promover Caceta Socorro, mano É um maluco Shinobi Pra caralho Tá lançando os kagbushen agora Que? Que? Pô 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 Tem que fazer tudo isso Só pra dar um golpe nele O golpe dele é bem alto Ai, caceta Tem que fazer tudo isso Tá, então tem que ter uma coisa Se for desviar desses golpes dele Desse raiozão Se aproxima mais dele Que você diminui o raio Viu, olha só Aqui eu Perto dele eu consigo até fugir da parada Ah, passei raspando nele Caceta O golpe dele tá rápido Eu tô achando que o level das minhas paradas estão baixos Sabe, então Ai, caceta É, depois de um tempo Começa a ficar mais tranquilo Desviando a parada Ah, eu desvi a parada na cagada Nem tava vendo que eu tava com o poder de flutuar ainda Aham, quero ver me pegar Tipo, ao Eu acho que é melhor eu usar Só que se eu usar Eu vou ficar com pouquíssimo item É, não tem chance Senão Senão acaba morrendo Vai Vai Vou vencer ele Não, falta mais um golpe Falta muito pouco De um golpe Pau Uuuu Colonel Capricula Amém E é isso aí Vou finalizar esse episódio por aqui Até o próximo episódio É nóis